Olha só, mano, a gente tá aqui pra poder correr um pouco atrás do tempo perdido, né? Até a perquinha aqui, ó, deu até uma coceirinha na cabeça, né, mano? Toda vez eu sempre falo, ah, eu vou ficar forte, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Mas eu acabei descobrindo que o verdadeiro motivo de eu não ficar forte é pelo menos não entrando um pouco por dia pra jogar o jogo, né? E isso, querendo ou não, mano, faz com que eu não vá pra frente, tá ligado? Que eu simplesmente fico ali, né? E não evoluo. Então hoje, mano, eu vou começar a fazer as coisas diferentes, tá ligado? Eu vou começar a resgatar aqui uns boostzinhos, que eu tenho umas coisas pra poder resgatar, uns códigos aí. Porque o Anime Fighting atualizou e eu vou focar, obviamente, agora em, tipo, me progredir melhor no jogo e também ficar mais forte, tipo, mais rápido, né? Até porque eu acho que esse é um dos principais problemas de eu não estar tão forte aqui. E se eu for olhar, tipo, de uma forma, assim, tals, eu vou ver que eu tô bem atrás do jogo. Mas isso daí são coisas que a gente consegue, tipo, resolver de uma forma até rápido. Inclusive, não adianta até eu ficar querendo derrotar muitos personagens ou querer ficar fazendo as coisas, sendo que eu tô fraco. Então, tipo assim, o que eu preciso agora realmente é focar em ficar forte. E, tipo assim, algumas coisas básicas, elas realmente precisam ser corrigidas pra gente poder realmente ficar muito forte. E olha só, mano, eu atualmente... Deixa eu só pegar isso daqui pra gente poder pegar um pouco de xícara. Vai ter muita gente que vai falar, tipo assim, Ah, João, não pega esses personagens que tão aí, tipo, pega uns personagens que tão, tipo, mais forte. Ainda tem a questão da individualidade que eu nem peguei. E também tem as coisas agora que, tipo, atualizou de Demon Slayer. E eu não faço a mínima ideia de onde é a ilha de Demon Slayer. Provavelmente aqui, tá? Já tá indo pra um quadrilhão. E é nessas coisas que a gente começa a ver que a gente, tipo, realmente tá muito fraco. Então, o negócio é a gente resolver isso da forma mais fácil e mais simples possível. É... Acho que é... Até tem um negócio aqui de aventuras. É... Parta para uma aventura. O que que seria isso aqui? Espaço vazio. Torneio do campeão. Requerido zoom. É isso daqui. Já são algumas coisas que eu não sei, que eu tô ligado, que faz parte aí da nova atualização. Então, eu vou começar a correr. E, mano, eu vou lançar o desafio dos 10 dias. Aonde, em 10 dias, eu vou estar no estágio atual do jogo. Então, eu vou começar a focar e eu, literalmente, vou chegar nesse estágio. Então, a primeira coisa que eu já vou fazer é o seguinte. Eu andei farmando pra vocês. Eu tinha mostrado, né? Tipo, eu upei um pouco de força, durabilidade e chakra, né? Na verdade, chakra e durabilidade faltam pra bem mais. Velocidade, eu tô bem abaixo. E espada também, eu preciso dar uma upadinha. Então, o negócio é o seguinte, primeiro. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu tô precisando, realmente, ganhar levels, né? Eu não preciso, acho que agora, a coisa mais importante, tipo, pegar e ficar farmando o item, ficar farmando as coisas. Porque eu acho que é mais importante eu ficar forte pra que eu consiga derrotar os bosses pra depois eu pegar outras coisas. Então, eu já vou fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui e eu quero poder pegar e... Nossa, eu sempre vou me confundindo isso daqui, cara. Pelo amor de Deus. Pera, eu acho que é aqui, ó. Isso, eu já vou vir aqui e eu vou pegar um boostzinho de sorte. Porque hoje, mano, eu vou gastar meus xícaras. Tipo, mano, teria personagem melhor? Pode até ter, mano. Mas, né? Pelo menos eu preciso pegar um... Pera, nem que seja um... Ó, Shoto, Naruto. Nem que eu pegue um secreto ali. Pegar o Rengoku. Porque pelo menos o Rengoku já é novo no rolê aí, mano. Então, vamos tentar roletar aqui pra ver se ele aparece, né? Nossa, mano. O melhorzinho que vem até agora pra gente é o Kakashi, cara. Que sacanagem isso daí. Ô, 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 ô! Pera, é mentira. Não, 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 não. Pera. Ai, que coisa maravilhosa, mano. A gente pegou o Rengoku. Ai, ai. Bom, pode ser que não seja o mais forte de todos. Pode ser que não seja o mais forte de todos. Mas eu peguei, mano. Peguei o Miticão aqui que se exploda. Essa aqui é a verdade, né, mano? Eu já queria pegar ele. E agora, deixa eu ver. Ele aumenta a durabilidade, espada e força, né? Eu precisava pegar depois um que aumentasse speed, né, mano? Né? Vamos invocar ele aqui. Ah, mano, o Rengoku é bem mais estileiro, hein? Rengoku é da hora. Cara, e de fato, uma das coisas que eu tô pensando agora é que upar a velocidade vai ser uma das coisas mais problemáticas que a gente tem pra poder, tipo, aprender. Até porque a questão do clique, a gente, tipo, por exemplo, da força, a gente fica clicando e a gente upa. Agora, a velocidade, a gente tem que ficar andando. Então, isso daí já é mais um problema, né? Ou eu mudo alguma tecla pra poder ficar andando ou eu mudo pra poder fazer alguma coisa. Agora, deixa eu dar uma olhadinha. Porque é o seguinte. Eu, se eu não me engano, eu tenho um negocinho aqui. Ah, mas eu só tenho apenas nove. Que eles seriam suficientes pra poder... É... deixar o Rengoku shine. Mas eu não vou conseguir. Bom, pelo menos agora, né? Isso daí já é uma coisa que começa a complicar. Eu preciso começar a farmar o mais... Ah, ó. Eu tenho, basicamente, 21 minutos ainda de sorte. O que eu acho que eu vou fazer? Eu vou tentar, pelo menos... Ou eu tento focar em pegar a individualidade. Ou... Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa de diferente, ó. Nova ilha, nova classificação, novas espadas. Correções de bug. Balanceamento de energia. Eu acho que não deve ter nada relacionado a... Tipo, que nem... Em Boku no Hero, veio as individualidades. Eu não acho que aqui em... Vai vir alguma coisa, ó. Porque aqui a gente tem, ó. Os Kirks, né? Que é a questão das habilidades... Ah, não. Pera. A gente tem aqui o quê? A respiração. Então, bom. Já é uma coisa que a gente vai ter que gastar a mais, né? Porque se eu quiser ir... Eu vou ver se eu consigo, pelo menos, pegar uma respiração melhor, né? A gente tem que ser esperto. Já que eu tenho uma quantidade de xícaras e eu ainda não tenho, né? Respiração. Eu vou focar em tentar pegar a respiração primeiro e depois eu foco. Porque eu acho que agora a respiração, ela deve estar bem mais forte. Nossa, aqui deve ser bom. Tá, vamos ver o que a gente consegue de respiração. O problema é que a gente só gira uma por vez. E é 5 mil. Respiração da água. A gente tem a respiração da água, a respiração da neva, do som, da chama e do trovão. Cara, a do Zenitsu é a mais rara. Que doideira. Comum. Vamos lá pra próxima. Outra comum. Comum. E meu dinheiro indo de vasco. Raro. Tá, veio a da neva. 36% de chance de pegar. Ai, meu Deus. Outra de novo da neva. Ok. Ok. A gente conseguiu. Nossa senhora, mano. A gente pegou a da chama. Vou até torrar o resto do money aqui, mano. Só de felicidade. Mentira que a gente conseguiu a da chama. Caramba, a gente tem a respiração da chama. Tá, só que aí o que eu faço com ela? Sol. Você precisa estar... Caramba. Ok. Isso é muito da hora. Será que se eu simplesmente derrotar utilizando a espada, eu já vou talpando aqui? Pera. Que... Nossa, de verdade mesmo. Eu tenho que muito voltar a jogar e a fazer as coisas. Porque se eu não começar a fazer, eu literalmente vou ficar muito pra trás. Porque basicamente, em comparação de level, de habilidade, eu ainda tô aqui nessa ilha do gelo, mano. Tá, vamos ver. E deixa eu só ativar o meu Super Saiyajin. Cara, isso daqui é uma coisa de louco, né? Porque a gente, simplesmente, a gente consegue usar o Saiyajin com a respiração do fogo usando a espada do Hidai. Ah, não deu tanta dano assim, não. Se eu finalizar... Tá, eu não ganhei nada ali na habilidade. Então, eu vou continuar aqui derrotando os piratas. O bom é que ele não me dá tanta vida. Tipo, tanto dano. Deixa eu só usar aqui uma habilidade. É, eu acho que foi muito forte a minha habilidade. Vem aqui, bruto. Tá, beleza. Acho que agora é o meu momento, né, mano? Pera, ele morreu? Meu Deus do céu, cara. Tá, eu tenho que tomar cuidado porque eu tô matando com a habilidade do Bakugo. Tá, eu acho que agora já, pelo menos, já é o suficiente. Tá, beleza. Tá com pouquíssima vida. Acho que agora é o meu momento. Toma. Aí, ó. Respiração. Tá, é. Eu tenho que realmente finalizar com a respiração, mano. Acho que é isso aí. Tem que tomar um pouco de cuidado porque senão... Eu só derroto utilizando as habilidades do Bakugo. Nossa, porque eu ainda tô muito fraco. Eu acho que talvez seria melhor... Eu trocar a minha transformação e colocar... É... Pera aí. Será que é melhor eu... Eu colocar o Haki? Ocultação. É, aí eu já não sei. Cara, mas... Eu tô feliz por ter conseguido já... Ó. Pera, deixa ele pegando fogo. Caramba, deixa ele pegando fogo. Ô, isso é muito forte. Esse flame B... Pera aí. Ó. 500, 500, 500, 500. Nossa. Nossa. Só nisso eu basicamente já maceto o cara, mano. Tá doido. Dá pra... Tipo, isso aqui é muito forte. Ô. Essa... Meu Deus do céu. A respiração do fogo é muito forte. Tá, pera aí. Vamos usar aqui, ó. Em todo mundo. Olha isso, mano. Olha a vida dos caras... Dropando tudo. Isso, tipo assim, é só uma habilidade. Quero ver quando eu conseguir, tipo, as outras. Nossa. A respiração do fogo é muito forte. Ó. Agora a gente, pelo menos, tem aqui o tigre fogo, ó. Tá. E ela também deixa pegando fogo. Nossa. Mano, que da hora. Na moral, muito forte, mano. Pode ter certeza que vai ser uma das coisas que eu mais vou usar. Meu negócio é tentar chamar a atenção aqui, ó. De todo mundo. Vamos ver aqui, ó. Tá. E deixa eles pegando fogo. Caramba, que da hora, ó. Nossa, desce a vida, tipo, muito, muito rápido. Eu só não fiz o teste pra ver se os dois pegam junto, ó. Ah. Provavelmente não vai dar pra gente testar. Meu, isso, tipo... Isso tá real, tipo, muito forte, mano. Eu vou... Eu vou tentar aqui derrotar o Pen agora. Porque eu consigo dar um hit e, tipo, o cara, literalmente, ele fica... Mano, eu vou tentar derrotar o Pen aqui sozinho. Porque, tipo, real mesmo, mano. Eu dou um... Eu, tipo, eu dou um hit e o cara fica pegando fogo. Então, mano... É muito forte. Vamos jogar no Pen. Obviamente que não vai dar o dano que eu daria no inimigo, né, velho? Tipo, nos... Nos NPC. Mas, pô, isso aqui é muito forte. Você, tipo, deixa ele pegando fogo... E xablau. Ó! Tipo, eu posso ficar, tipo, bem mais tranquilo derrotando ele. Obviamente que, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. E usar as habilidades do Bakugo, que são fortes. Tipo, eu até hoje não havia conseguido derrotar o Pen, tá? E, cara, ficou numa... Ali, tipo, no 9 ficou ruim pra mim. Tipo, meu dedo acaba ficando muito longe. Eu depois vou ver se eu consigo mudar isso aí. Mas olha só, mano. Tipo, isso é muito da hora. Esse ataque demora. Ah, eu usei o R sem querer, mano. Vou tomar o dano aqui agora do ataque. Ah! Eu fui querer apertar o 9 ali. Eu tenho que depois mudar isso daqui, cara. Ó, 1, 2, 3... Não, eu com certeza vou mudar isso agora. Tá, ó. Eu já voltei. Já comecei a arrancar um pouquinho da vida dele ali. E vamos lá, né? Agora ficou bem mais fácil pra mim, tipo, poder apertar as coisas aqui. Tá, com o Bakugo, com isso aqui, mano. Tipo, tá muito de boa, cara. Obviamente que, tipo... Ainda tem como eu ficar mais forte, né? E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Lembra que eu falei que eu não sabia se dava pra, tipo, testar pra ver se dava pra usar os dois negócios ali junto? Dá sim, tá? O dano dos dois dá pra, tipo... Se eu uso esse aqui... E aí dá pra, tipo, jogar o dragão aqui, o Biruleibe, e ele também dá dano de fogo ali, mano. Que isso aqui, com certeza, mano, é muito forte. Ai, peraí, deixa eu tentar sair daqui agora. Tá? Agora é só a gente finalizar. Tá, beleza. Tinha acabado. Deixa eu jogar o Espírito do Fogo aqui. E pronto, mano. Primeira vez que eu derrotei, tipo, solo, solo, solo mesmo o Pain, cara. Isso aqui, com certeza, fez muita diferença. E... Com certeza, me ajudou... Ó, mano, tô feliz, porque, tipo, eu sozinho consegui derrotar o Pain, tá ligado? Que era uma coisa que antes eu não tava conseguindo. E agora eu fico imaginando, tipo, o poder que essa respiração pode ter, tipo, com os outros ataques. Eu vou fazer até uma loucura. O negócio é o seguinte. Deixa eu pegar a espada aqui. É... E eu vou tentar, tipo, atacar esses caras aqui. Mesmo, tipo, eles terem um level bem mais forte que eu. É... Acreditando que talvez eu consiga derrotar eles, né? Porque, tipo, assim, antes eu não tinha conseguido nem a pau, né, mano? Tá. Vamos lá. Ó, eu tô indo bem, tô indo bem. Tipo, na moralzinha mesmo. Tô indo legal. Tá, eu vou voltar aqui, porque eu quero finalizar eles com a espada. Cara, dá pra, tipo, derrotar super de boa. Mesmo, tipo, Tando, tipo, levels abaixo, tá ligado? Nossa, derrotei, tipo, suavezão, mano. Não foi tão difícil. Tá, tipo, obviamente que eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eles vão estar, tipo, bem mais fortes do que eu, né? Mas, assim, derrotei, tipo, personagens que são, tipo... Level... Ó, tipo, olha o dano que eles me dão. Tipo, comparado ao dano que eu dou neles. Porque não era um personagem, tipo, não era pra eu estar aqui. Eu tô ainda bem mais fraco do que isso. Mas, tipo, a respiração do fogo, ela é tão forte que ela me possibilitou fazer isso, mano. E é só eu tomar cuidado que eu consigo, tipo... Pera, não vai dar pra usar o ataque aqui. É só eu tomar cuidado que eu consigo, tipo, ficar farmando aqui, vamos dizer assim, entre aspas, tranquilo, ó. E, ó, ó os dois danos funcionando junto ali que eu tinha falado pra vocês. Então, agora, tipo, a gente pode upar, ficar aqui, cara. Hoje, literalmente, tipo, as coisas começaram a dar certo pra mim. Porque eu peguei o Rengoku, né? Pode ter gente que vai falar que, tipo, o Rengoku não era a melhor opção, mas... Pô, eu não tinha nenhum mítico. Tenho o primeiro agora. E eu também peguei logo a respiração da chama, mano. Eu tô muito sortudo. Eu tô quase terminando de upar aqui pro level 30 pra gente ver qual é a próxima habilidade. E, meu, olha que engraçado a gente derrotando aqui o Yeti. Tipo, literalmente, é só usar as duas habilidades ali que, tipo, a vida dele vai descendo inteira, mano. Tipo, o Yeti, antes que era um problema pra mim, tá muito, muito fácil, ó. Ele vai aparecer aqui de novo. Eu só... Nossa, pegou ainda? Caramba. E a gente dá o daninho nele. Cara, eu vou aproveitar pra fazer o seguinte. Apareceu o Macaco. Eu não sei exatamente aonde fica o Macaco. Deixa eu ver onde é o Macaco. Será que eu consigo derrotar ele? Friza. Cara, o Macaco eu acho que é aqui, né? É. Deixa eu teleportar lá. Será que eu consigo derrotar ele? Pô, pode ser... Ó, 90 mil. Pô, com a cara e com a coragem, mano. Vambora. Tá. Aí a gente... Muda pra cá. Tá. Beleza. Já joga aqui o Flamejante. Vamos desviando. Sai, Macaco! Já joga ali. Beleza. Esse aqui é importante pra poder, tipo, ficar dando aquele dano, tá ligado? Cara, eu acho que... Eu acho que eu tô indo muito bem, tá ligado? Mas eu não posso saber que eu tô indo bem, porque daí, tipo, começa a subir pra cabeça, né, mano? Tá, esse aqui não vai pegar em mim. Se bem que eu acho que o Macaco, ele deve ser, tipo, de boa de derrotar, mano. Pô, mas sozinho também? Pra um cara que, vamos dizer assim, eu posso me considerar iniciante, mano. Tipo, de boa, tranquilo. Tá, ele me acertou o ataque ali no alto. Ah, esse ataque aqui é... Inverti a ordem do rolê, mano. Tá, pelo menos... Pelo menos pegou. Tá, eu não vou tentar gastar toda a minha... Energia. Tá, joga esse. Deixa ele pegando um pouco de fogo. Espero ele usar o próximo ataque. Tá, desviei. Aí aqui agora a gente pode vir dar uma brincada, né? Tá, tranquilo. Joga aqui o tigre de fogo. Beleza. Ele vai perder um pouco de vida. Tá. Ah, e tinha mais um último ataque. Pera. Joga o tigre. Ih, moleque! Derrotou, cara! Ai, ai, mano. Eu tô muito feliz, cara. Porque, tipo, isso é um tipo de coisa que... É, agora, isso daqui. Não sei se eu derroto, não. Pera aí. Joga agora um... Um desse. Vamos ver. Eles são mais... Eles são mais fortes que... Que o Yeti, né, mano? É, aí eu quis brincar um pouquinho, né? Tipo, eu achei que o ataque ia voltar antes. Sabia que eu tava com um pouco de vida. Aí, tipo, eu usei pra... Vamos voltar lá, né, mano? Vamos voltar lá. Deixa eu pegar a espada. Obviamente que eu acho que se eu upar a minha espada assim, mano, eu vou dar bem mais dano, né? Nossa, eu errei o ataque. Tá, joga pra longe. Não. Nossa, eu não tava com o negócio selecionado. Tá, beleza. Será que... Não, com esses dois... Só com esses dois ataques eu não consigo derrotar eles, não. Tipo, eu acho que eu tiro metade da vida, ó. É, essa aqui é a ideia. Tirei metade da vida. Eu queria liberar meu terceiro ataque, mano. Me colabora aí, cara. Vocês estão querendo me matar, mano. Tá, eu... Ah, ó. C. Ah, molecote. Esse aqui prova... Mano, todos eles devem deixar a marca ali de fogo. Muito bom, cara. Isso aqui já são coisas que vão me ajudar muito a poder upar. E com certeza, mano, eu vou jogar mais ainda pra poder ficar mais forte. Porque agora com a respiração do fogo, delícia. e aí e e aí e aí e aí Obrigado.